Sejam bem-vindos a mais um Diálogos da Psicologia, que é uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses, desta vez dedicado às famílias, à forma como as famílias estão a vivenciar esta circunstância excepcional de pandemia em que nos encontramos e também aos impactos e às transformações que as famílias vão poder vir a sentir no futuro, quando já tivermos ultrapassado esta situação. O meu nome é Andrés Oliveira, eu sou psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, sou responsável pelo Gabinete de Estudos da Ordem dos Psicólogos Portugueses e neste momento coordeno uma equipa que está a produzir os conteúdos que a Ordem dos Psicólogos tem lançado no âmbito da pandemia Covid-19 e que inclui informação específica dirigida às famílias. Estou em teletrabalho e tenho um filhote com 4 anos. A Conceição Teixeira também é psicóloga clínica, é psicoterapeuta, tem formação e tem experiência profissional em psicoterapia do casal e da família. Numa outra vida já foi educadora de infância, mantém hoje a sua prática clínica à distância e tem dois filhos também, mas já adultos. A Sónia Moraes de Santo é jornalista freelancer, já trabalhou na rádio, na RTP, no Diário de Notícias, na Time Out. Tenho uma família numerosa, com 4 filhos, com idades muito diferentes. Um blog com um nome escatológico que se chama Cocó na Falda e é também autor de livros para crianças e de livros dirigidos a pais. Esta pandemia Covid-19 tem-nos afetado a todos, tem estado a mudar a vida das famílias em todas as partes do mundo. As crianças estão sem ir à escola, estão sem atividades extracurriculares, não podem brincar no parque infantil. Muitos adultos estão desempregados, outros estão a lay-off, outros têm que realizar a sua atividade profissional remotamente e outros têm profissões que os obrigam a sair de casa e, portanto, a estarem mais expostos ao risco e também a exporem as suas famílias a um risco maior. Os pais têm tentado cuidar e apoiar as crianças o melhor possível, tentando conciliar esse trabalho com outros trabalhos profissionais e domésticos, que também são importantes. e os casais experimentam, muitos pela primeira vez, passarem 24 horas por dia juntos, ainda nenhum de nós sabe muito bem até quando. A evidência empírica diz-nos que fazer todo este malabarismo diariamente é muito exigente, é muito desgastante e a evidência científica também confirma que esta situação poderá agravar situações de vulnerabilidade que já existiam, como por exemplo casos de violência, violência, mas também que quer crianças, quer adultos, estão efetivamente sujeitos a um aumento do stress e do medo que vai desafiar as nossas capacidades de resiliência. Eu gostava de começar por vos perguntar como é que tem sido a vossa vivência pessoal e familiar desta pandemia? O que é que vocês pensam sobre como é que hoje as famílias se sentem face à ansiedade e à incerteza gerada por esta pandemia? Quem começa? Não sei qual dos dias é que quer que eu me vou dar. Bom, nós temos vivido acho que razoavelmente bem, no início tão bem que até tinha um bocadinho de embaraço, porque estávamos com alguma felicidade de estarmos todos juntos muito tempo. Nós amamos bem e portanto para nós foi assim um motivo de júbilo, porque de repente era uma festa em permanência e não dizíamos isto em voz alta, porque era uma vergonha, não é? As pessoas estavam tão incomodadas e assustadas e nós estávamos até contentes. Eu e o meu marido inclusive já tínhamos pensado que estávamos ter um negócio juntos para estarmos mais tempo juntos e portanto de repente podemos estar efetivamente juntos. Mas depois, pronto, o tempo vai passando e a coisa vai se complicando, porque não é a mesma coisa que umas férias em que estamos todos entretidos a brincar e a giro, é gerir de facto a vida com a diferença de estarmos todos juntos, os unidos terem aulas de repente todos em videochamada, a horas às vezes ao mesmo tempo, terem atividades e trabalhos e depois às vezes não são muito autónomos e portanto ou nós ajudamos ou não fazem, nem conseguem ver as datas em que aquilo é para entregar e portanto de repente há datas que se atropelam e é uma ginástica louca, portanto eu tenho post-its, depois eu não sou muito organizada, confesso que não sou muito organizada, portanto tenho post-its por todo lado com datas de entregas de coisas para eles não se perderem e eu também não e tenho um pequenino que vai tendo umas indicações da escola de coisas que nós podemos fazer em família, mas não são obrigatórias, são só sugestões, mas que é, eu costumo chamar-lhe a minha erva daninha, porque ele está a crescer aqui meio sem rega, nem adubo, nem atenção, porque eu não consigo, e o meu marido está em teletrabalho e é um trabalho exigente e portanto eu não consigo manifestamente chegar a todo lado. Eu outro dia fiz um directo com o psicólogo António Maia, que também foi o meu psicoterapeuta, não é segredo para ninguém, eu assumi isso claramente, e eu dizia, ele está muitas vezes em José Cranze, eu sei que é péssimo, mas também eu não me vou culpabilizar, quer dizer, vou tentar que isto não seja muito tempo, não seja o dia todo, mas entre uns e outros eu tenho que, são muitas coisas no ar, é trabalho de malabrista. E sim, às vezes o casal também já se pega um bocado, porque há coisas, ainda não é, está tudo cá, há pelos do cão por todo lado, e portanto já começa a haver aqui uns pequenos focos de incêndio que vão surgindo, vale-nos, de facto, que somos uma família, acho eu, bastante harmoniosa e acabamos por nos rir no fim disto tudo, mas é dose, é cansativo e aqui chegamos ao fim do dia um pequenininho de língua de fora. Eu não sei se vocês têm, agora estava ouvindo a Sónia, agora quando ela disse o final do dia, eu tenho sentido que é tão curioso, quando a Sónia disse que de repente, nos primeiros momentos, parece que ficaram felizes por estarem nesta situação. É engraçado, eu sempre fui muito ocupada, sempre trabalhei em muitos sítios, etc. E de repente também tive quase uma sensação de alívio, porque, curioso, agora não tenho que estar a correr, e se calhar até que ponto não é aliciante esta questão de não podermos controlar nada. Portanto, a situação de não poder controlar e não poder, pronto, eu estou numa etapa do ciclo de vida, digamos, muito diferente, pronto, com filhos adultos, toda divorciada, pronto, e portanto estou numa situação diferente. Mas também tivemos que nos adaptar a esta nova situação, porque tenho a minha filha mais velha, já estava autónoma, a trabalhar fora, em Londres, e regressou, eu tive que ter a minha casa para ela ficar em isolamento, e portanto há todo aqui um ajuste. Há uma coisa que eu sinto, e estava também ouvindo a Sónia, que me fez eco aqui, que foi, não sei se sentem isto, mas é questão do tempo, não é? Parece que temos muito tempo e temos menos tempo, e o tempo pode. E também sinto isto na minha prática, porque continuo a acompanhar pacientes, portanto em videoconferência, nomeadamente casais e famílias, e é tão curioso, porque o tempo parece que foge, e enquanto eu era capaz de estar um dia no consultório e dar sete ou oito consultas, agora dou três ou quatro por vídeo, a exigência é outra, o tempo mental é outro, o tempo das pessoas é outro, e isto tem sido um desafio para as famílias. Estava a ouvir a Sónia também, e ocorreu um outro aspecto, porque a Sónia referiu, e acho que falou, de uma experiência que é dentro do que é possível harmoniosa, mas depois também há situações nas famílias em que isso não acontece dessa forma. Sim, sim. Um dos contextos em que eu trabalho é no tribunal de nós, portanto acompanho pais que estão no tribunal e em processo de regulação das responsabilidades parentais, processos de promoção e proteção, etc. E é curioso, isto veio trazer duas situações muito diferentes. Os pais que se organizam bem e que até parece que conseguiram pôr os conflitos de alguma forma de lado e pensarem, ok, estamos aqui, e aqueles que não, que esta situação veio... Agudizar ainda mais. Agudizar e agora não podemos vir buscar a criança e agora não sei... Portanto, e dificultar. Isso foi... A primeira semana foi, para mim, foi um desafio porque tive alguns casos de... Dos pais a ligarem-me e agora o que é que eu faço e a mãe acha isto e o pai acha aquilo. Pronto, e isto tem sido... Eu acho que esta situação também é como se trouxesse... Se trouxesse à tona, trouxesse ao de cima as características individuais de carácter, de qualidade de cada um. E, portanto, nas famílias, nas... Isso sente-se, vivencia-se, não é? Eu acho que é sempre nas situações limite que nós nos revelamos, não é? Quando somos testados é que vem ao de cima aquilo que efetivamente somos, seja o melhor ou o pior, ou às vezes as duas coisas, o melhor e o pior. Claro, claro. E eu, em relação ao tempo, também sinto isso. Sinto que... Tá, penso muitas vezes. É a altura certa para eu que sou tão caótica organizar coisas como os meus computadores que estão com pastas multiplicadas, coisas loucas. Ainda não fiz nada. Gavetas cheias de tralha, armários, como que eu nem sei o que lá está... Ainda não fiz nada. Mas também não... Porque não dá. Porque não dá. Porque as suas felicitações são tantas. E, às vezes, quando tenho um bocadinho, também não me apetece me enfiar em armários. E, portanto, acaba por... Às vezes, chega ao fim do dia. O que é que eu fiz hoje pela minha vida? O que é que aconteceu? O que o tempo passou e eu... Não sei o que é que... O que é que fiz e estou tão cansada. E outra coisa são as insónias que... Que eu tenho falado com muitas pessoas que dizem que dormem mal com isto. E acontece-me também. São, às vezes, três da manhã e estou a ler porque não consigo dormir. E acontece-me todos os dias, sendo que às sete estamos acordados em época de escola. Nas férias da Páscoa pudemos dormir um bocadinho até mais tarde, mas agora na época de escola... E hoje, por cima, a máquina de café variou. Portanto, estou mais ou menos toda frita. Mas as insónias são uma coisa também que eu acho que é revelador da nossa preocupação, da nossa ansiedade. Com o futuro, também com a crise que vem a isso. Também é um bocadinho assustador. Vocês, para além de sentirem isso em vocês próprias, sentem-se também à vossa volta? A Sónia, nas famílias que conhece e com os quais contacta e a concessão na prática clínica, como é que a nível da saúde psicológica e das questões da ansiedade, da preocupação, do medo, esta situação de pandemia, tem sido vivida nas famílias? Quer pelas crianças, quer pelos adultos? Esse tipo de sintomas observam-se também nas crianças e nos adultos? É assim, eu, de um modo geral... Por acaso, se calhar, sou uma exceção. Eu tenho dormido muito bem. Não sei. Uma coisa... Que bom! É melhor não dizer nada. Mas, do ponto de vista da minha prática, tem sido uma constante. Uma constante. As pessoas dizerem-me, e curiosamente, não só os adultos. Eu acompanho alguns adolescentes e, por exemplo, tenho alguns adolescentes que falam uns dois ou três no 12º ano e, curioso, todos referem que dormem mal. E achei que é curioso que uma paciente minha, uma jovem, dizia-me, e sabe, todos os amigos com quem eu falo, todos estão a dormir mal. Portanto, achei curioso que ela, ao mesmo tempo, dizia-me, isto não deve ser uma coisa muito patológica, porque os meus amigos, as minhas filhas, todos referem isso. Tem sido uma constante. Aliás, como uma coisa que tem sido também curiosa, que é o tema dos sonhos. É muito impressionante. Vêm muitas... As pessoas vêm-me contar muitos sonhos que tiveram. Eu, como sou de uma linha mais psicanalítica, nós sabemos que atribuímos algum significado aos sonhos, tem sido muito curioso, porque têm surgido sonhos com temas que têm muito a ver com... Mesmo que as pessoas não tenham a consciência... Depois, quando estamos a falar sobre os sonhos, é que percebemos que têm a ver com o medo, com uma ameaça que paira, qualquer coisa que está ali... Um egoísmo, qualquer coisa, não é? Um egoísmo... E como é que vocês acham que estes sentimentos de ansiedade e de medo, que nesta situação nós sabemos que são naturais, não é? Portanto, faz parte, de facto, de sentir-nos dessa forma e também é de alguma forma expectável e natural que estes sentimentos depois afetem outras áreas da nossa vida. Porque, em alguns casos, terá o sono, em outros terá a alimentação, uns tenderão a comer mais, outros tenderão a comer menos, a ficar mais... A beber, que eu tenho ouvido muita gente a falar do álcool, é uma coisa que eu acho que é muito preocupante. Esse é outro problema, não é? E é uma espécie de escape ao qual nós devemos não recorrer, não é? Portanto, o álcool pode ser uma coisa saudável se for consumido de forma moderada e dentro daquele que é o nosso padrão habitual, não é? Portanto, se bíamos um copo de vinho à refeição, à partida não fará problema em continuar a beber, mas se não bíamos... Uma garrafa. Agora, bemos uma garrafa, é melhor não recorremos a essas estratégias. Mas tenho essas perguntas para vos lançar, que é... Juntamente com essas, não é? E como é que nós... Como é que... Que impacto é que isto está a ter na família? Como é que as famílias estão a lidar com o nível de ansiedade e de medo que não é comum, que nós não costumamos vivenciar? E que... Como é que as famílias... Que outros desafios é que elas estão a enfrentar, não é? Para além da ansiedade e do medo gerados de forma mais ou menos natural pela pandemia, que outras consequências é que advêm daqui? Com que outros desafios é que as famílias... Enfrentam e como é que elas estão a tentar reagir e a lidar com isso? Sabendo, obviamente, à partida que isto será... Algumas coisas serão comuns, não é? As pessoas que estão em teletrabalho, com certeza, que se consegue identificar com a dificuldade que é dar resposta aos filhos e dar resposta ao trabalho. Eu falo por mim, tenho muitos dias em que sinto que não estou a fazer nada bem feito, nem estou a dar... A dedicar-me ao trabalho como gostaria e a produzir como gostaria, e ao mesmo tempo também não estou a dar a atenção que gostaria de dar ao meu filho e, portanto, não me sinto a fazer bem coisa nenhuma. E que, pronto... E que, obviamente, cá há aqui alguma diversidade na forma como nós lidamos com esta situação. Mas que desafios é que as famílias enfrentam e o que é que elas podem fazer? Que estratégias é que podem utilizar para lidar com estes desafios e estas dificuldades? Acho que para responder como é que podem lidar com os desafios, tem que ser a concepção que eu não tenho essas fundamentas. Tem, tem. O que é que a Sónia tem feito? Na sua família, o que é que vocês têm feito? Vocês são muitos, como é que têm lidado com isso? Nós, bom, eu às vezes... A história de tentamos organizar o dia, almoçarmos sempre todos juntos, mas isso até já fazíamos algumas vezes, quando eu venho da escola, às vezes são dois, às vezes são quatro, às vezes são seis, agora são sempre seis. Por a mesa, portanto, eu vou fazer a cama, há aqui umas rotinas que nós tentámos... Eu acho que a criação de rotinas que serão novas, não é? Porque o ambiente é todo um outro, acho que é importante, porque nós precisamos delas para nos sentimos seguros, não é? E, portanto, as rotinas acabam por ser aqui uma âncora nas nossas vidas. E, portanto, fazem as camas, vêm aqui para as aulas, depois põem a mesa, sempre naquela discussão de onde foste tu, hoje estou eu, não és tu, nunca ninguém quer levar o calão à rua, nunca ninguém quer pôr a mesa, enfim. É sempre uma guerra, mas acabam por ajudar. E depois, normalmente, ao fim do dia, há algum jogo de basquete da rapaziada e da Magdalena, que também é aqui, rapariga, no meio dos rapazes jogam basquete lá fora, temos a sorte de ter um braço e, portanto, há esta ilusão de que temos uns... Pronto, vamos à rua. Às vezes também almoçamos lá fora quando está há bom tempo. E, à noite, jogámos um jogo de tabuleiro, ou monopólio, ou um jogo de mímica, e acabamos por nos rir muito com as palhaçadas que aqui acontecem e acaba por ser um tempo muito bom, e mesmo aquele tempo de família bom. Mas há coisas péssimas, por exemplo, a história da insónia. O meu filho é adolescente, o mais velho, tem 18 anos, está este ano a fazer melhoria de notas, agora com esta polémica nova de não haver melhoria de notas. Portanto, é ótimo, não é? Não entrou no ano passado e este ano estava a fazer um gap year para melhoria de notas e agora temos esta indicação de que não há melhoria de notas. Portanto, está felicíssimo. E deita-se todos os dias às 6 da manhã. E eu não estou bem louco, sim. Porque eu ouvi ele sempre conversar com os amigos por videochamada, tudo uma mena cavateira, e depois dormo a manhã toda. E aquilo começa a me dar uns nervos, porque para mim, isto não é bem-vinda, não é? Parece aquela coisa do declínio, não é? Alguém que está, tipo, dorme a manhã toda, não é? E depois fica até às não sei quantas da manhã, é que ele perturba-me muitíssimo. Então comecei num barreiro, abri o histórico, acabou, saí esta casa! As pessoas revendam-se para quem? Pronto, o nosso método não é muito ortodoxo, mas é, pronto, é o que dá. E há aqui umas coisas que me desesperam, esta coisa de facto, eles não conseguem. Mas os meus amigos, ninguém dorme, eu não estou aqui sozinha, estávamos todos a falar até às 6 da manhã. E isso, pronto, esse lado é desafiante. Mas não é do medo, acho que não há aqui essa sensação. Nós, por acaso, não temos muita sensação do medo, porque nós estamos efetivamente fechados e ninguém vai à rua, portanto não há essa sensação de trazermos o bicho. Vamos às compras, mas depois desinfetamos-nos todos. Não temos muita sensação de medo pelo bicho, digamos, e pela doença. É mais um medo, falando agora do medo, é mais um medo do que vem, do futuro, da crise, da incerteza do que é que vai acontecer. É mais por aí. Conceição, eu não sei se tu concordas comigo, mas calculo que concordas. Eu acho que apesar de ser importante e de nós, psicólogos, podemos contribuir com várias sugestões para que as famílias possam organizar-se de forma mais tranquila e viverem este período de forma mais tranquila. Aliás, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, em conjunto com a DGS, produziu um kit de sobrevivência para pais, que procura responder aqui a algumas destas questões. Mas, por outro lado, também acho muito importante valorizar e transmitir essa segurança às famílias de que elas próprias têm capacidade e têm a resposta a dar para esta situação. E, portanto, elas próprias naturalmente também encontram formas de gerir esta circunstância e têm competências e capacidades para o fazer. A Sónia estava a dizer que houve rotinas que mantiveram, outras que tiveram que alterar-se, que jogam todos os dias um jogo tabuleiro juntos. No fundo, esta situação de incerteza e de dificuldade que nós vivemos neste momento não é uma situação virgem para família nenhuma, não é? Porque todos nós, na nossa vida, já ultrapassámos outras situações difíceis e já vivemos outros momentos menos bons e fomos capazes de lhes responder. E, portanto, também acho que é importante que as famílias se lembrem disso e que têm essa capacidade dentro delas. Mas diz-me tu se concordas comigo. É assim, eu concordo contigo num aspecto que é não há receitas. Não há receitas. E não há receitas milagrosas, não há soluções mágicas, como eu costumo dizer. Agora, a Sónia focou um aspecto que eu acho que é muito importante, que é a rotina, não é? É que tem um sentido de continuidade, de previsibilidade, não é? O que eu procuro sempre é, dentro de cada situação, perguntar às pessoas como é que vocês se sentem melhor, o que é que vocês gostariam, como é que... Portanto, esse aspecto que a Sónia referiu em alguns adolescentes é uma realidade. Aliás, é uma coisa que tem de fazer... Mas depois podemos ir lá, que é esta questão de não se vêem miúdos na rua. É curioso, não é? Eu acho que, e falo por mim, nós adultos temos mais necessidade, às vezes, de ir à rua, nem que seja... Alguém me dizia ontem, um paciente meu, eu vou à farmácia, vou aqui, portanto, eu sei e tenho a consciência de que tenho estas necessidades, preciso destas necessidades, porque preciso de ir à rua, não é? Pronto, com os devidos cuidados, etc, etc. Mas, curiosamente, nós não vimos crianças na rua e adolescentes na rua. É curioso, e uma das coisas que eu tenho sentido mais nas famílias que acompanho é ali a faixa etária do primeiro, segundo e terceiro ciclos, é como se eles estivessem muito bem assim. Uma paciente minha, e mais do que uma paciente minha, já que têm filhos com 12, 13 anos, referem isso. É impressionante, os meus filhos não têm necessidade de ir à rua, eles não estão bem. Todos os meus filhos estão ótimos. Podia continuar assim. Os que eu sinto mais inquietos são, nomeadamente, os do décimo primeiro e décimo segundo ano, e somente os do décimo segundo ano, porque, estou a pensar numa paciente minha que estava num processo de candidatura para uma universidade estrangeira. Está muito angustiada, porque não sabe o que é que vai acontecer, se alarga os prazos, se não alarga, etc., etc., portanto, esses estão mais... É curioso, porque eu dou aulas ao ensino superior, e estou a dar aulas numa universidade privada, e ainda esta semana retomei as aulas, e achei, por exemplo, que os meus alunos também estavam expectantes, expectantes, se calhar, porque estão noutra faixa etária, porque estão noutra... Estão mais... Se calhar com mais necessidade de futuro, não sei. É isso mesmo, poderia dizer. Há uma necessidade de futuro, de saber, de querer-nos... Até achei curioso, vou partilhar aqui, uma aluna minha dizia-me que... Ela vive ali na zona da Caparica, e que um dia se meteu-me no carro e foi para uma zona dos Capus, que tem uma vista linda, e apareceu a polícia e disse, vá para casa. E ela dizia, mas eu só queria... Só queria ver a paisagem, só queria... Ela disse, eu estava sozinha, não estava... Não estava... Portanto, e a polícia chegou e disse, pronto, vá para casa. São exemplos de... Mas é curioso, porque eu aqui distingo, se calhar, os adolescentes e jovens mais velhos, já estão mais próximos de uma determinada fase de transição para a vida ativa, etc. Até porque há muitos alunos no ensino superior que estudam e trabalham, e, portanto, estavam habituados a uma certa vida, não é? Agora, esta faixa ali dos 6, 7 anos até aos 14, 15, e, por acaso, é uma coisa que, confesso, que me inquieta e dou comigo a pensar que se isto... Já dei comigo a pensar isto. Se isto estivesse a acontecer quando eu tinha 10 anos, não estava a trepar depois de muitos. Eu brincava na rua. Sim. E falo-me isso com as pessoas da minha geração, pessoas até um pouco mais novas ou um pouco mais velhas, e nós vivemos na rua. Portanto, nós... E é curioso como os dinêijos, agora, parecem tão adaptados, porque eles também já estavam habituados a comunicar assim. Sim, é verdade. Acham que a falta de contacto físico não afeta tanto os miúdos dessas faixas etárias? Como é que acham que isso se compara? Quer aos mais pequeninos, que a mim, francamente, me preocupa, não é? Porque, por exemplo, o meu filho, que tem 4 anos, está sem brincar com crianças da idade dele e ainda não tem tanta capacidade como terá uma criança com 10 anos ou um adolescente com 15 ou 16 de utilizar outras tecnologias de comunicação à distância que facilitem essa relação com os pares, não é? Mas está sem brincar com crianças da idade dele há mais de um mês. e assim continuará durante algum tempo e isso é algo que me preocupa. Como é que vocês veem? Não, a Sônia não me preocupa. Ninguém lhe rouba os brinquedos, ninguém lhe bate, está na melhor. Está tudo bem. Se fosse para a vida, claro que sim, se fosse muito tempo, sei lá, imagino eu, 6 meses, 1 ano sem ver uma criança, eu acho que podia ser uma coisa complicada. Agora, não acho que isso traga a moça, ele está no seu ninho com a sua mãe e portanto, acho que deve estar na maior. Eu acho que eles estão na maior mesmo. Acho. Sim, eu não digo isso, não digo que eles não se sintam na maior, também acho que eles se sentem bem e que se sentem satisfeitos, mas preocupam-me os impactos possíveis a longo prazo, se essa situação se estender no tempo, a Sônia estava a falar em meio ano e efetivamente, por exemplo, as crianças de pré-escolar estarão pelo menos meio ano e aquelas que são filhas únicas, efetivamente, que é o caso, por exemplo, do meu, efetivamente sozinhas, o seu, não tanto, tem os irmãos, embora bastante mais velhos, mas o impacto que esta falta de contacto físico terá, quer nas crianças mais pequenas, quer nas crianças mais velhas e nos adolescentes que podem, porventura, ter aqui outros canais de lidar com essa situação, mas também nos adultos, como é que vocês vivem enquanto adultos esta impossibilidade de contactarmos fisicamente com outras pessoas para além daquelas com quem vivemos em família? Andressa, deixa-me só ir um bocadinho atrás, vai, vai, sim, 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 sim. Vamos a pensar no exemplo que deste do teu filho. E eu retomo, quer dizer, eu nunca andei em jardim de infância, estive em casa, portanto, eu acho que a faixa etária do primeiro, segundo e terceiro ciclo é que eu acho a mim, a mim, eu estou a falar é mais preocupante. Enquanto a alguém ligada à saúde mental, acho um bocadinho preocupante até que ponto e isto, especialmente no caso da Sónia, é curioso, porque são são vários filhos, portanto, eu acho, eu fui a mais nova de seis irmãos, portanto, se calhar também eu não queria, não é? Mas, mas tem muitas situações de filhos únicos, não é? E que, e aí, interrogo-me, por acaso, é uma coisa que eu penso, tenho pensado, que é, como é que vai, como é que vão ser as relações e as interações destes miúdos quando voltarem às costas? Não acham que vai ser tudo normal, de tudo, quer dizer, porque eles já têm uma, essa foi sempre a vida deles e agora esta é a situação anormal, quando voltarem é só tomar, digo eu. Sim. Não sei. Eu acho que sim, eu acho que a minha expectativa, pelo menos nós sabemos que há aqui um fator crucial, até em termos de impacto na saúde psicológica, que é o tempo, quanto maior for o período de isolamento, mais consequências existirão e mais graves serão. Mas sim, as crianças também têm uma capacidade de adaptação bastante grande e também é antecipico uma criança mais pequena quando voltar à escola fica alegre por ver os colegas e passado uma semana volta a adaptar-se àquela rotina que também, como a Sónia diz, é a rotina que é deles, que eles já conheciam, isto foi um interregno, as crianças também estão habituadas a férias de verão bastante extensas e, portanto, há a haver ali um período de corte que também é muito longo. Mas, por exemplo, para nós, vocês não acham que isto vai ter um impacto na forma como nós comunicamos uns com os outros, até na forma como nós organizamos o nosso trabalho e eu tenho pensado muito nisso no que diz respeito ao equilíbrio entre vida pessoal e familiar, acho que é das coisas eu só saí uma vez de casa para ir às compras e não me senti mal ao contrário daquilo que estava à espera, portanto, não fiquei ansiosa, não achei que o mundo era um lugar mais estranho do que aquilo que ele já habitualmente é. Senti-me bem, mas fez-me muito pensar numa coisa que é, eu não sei se quero voltar à situação em que estava antes, eu não tenho saudades nenhumas do trânsito, eu não tenho saudades nenhuma dos finais de dia atribulados em que não temos tempo para nada e que aquilo é pôs, não posso brincar porque tenho que fazer o jantar porque é hora do banho porque depois temos que ir dormir porque amanhã há escola, não tenho saudades nenhuma disso, ou seja, há uma parte da nossa vida, isto gera muitas dificuldades como é óbvio, eu já dei o meu exemplo, sinto efetivamente muita dificuldade em conciliar aqui o trabalho só de pensar que vamos estar assim durante mais uns meses, nem gosto muito de pensar no assunto, mas por outro lado também traz muitas coisas boas, não é? E alguma tranquilidade, outra disponibilidade, fazer as coisas com mais calma é uma delas, será que nós termos provado que efetivamente as organizações conseguem, algumas não é? Como é óbvio, conseguem trabalhar remotamente, portanto em termos de teletrabalho, que nós conseguimos organizarmos e gerir ou ir gerindo o trabalho e a família de uma outra forma, que impacto é que isto vai ter para nós adultos na forma como gerimos a nossa vida profissional e a nossa vida familiar e portanto na forma como organizamos o funcionamento da nossa família. Vamos querer mudar alguma coisa? Vamos retomar tão facilmente como as crianças que vão voltar à escola e ficar todas felizes e contentes? Nós também nos vamos sentir assim quando nos voltamos a sentar no escritório? Felizes e contentes como se nada fora? Ainda por cima saiu um estudo, eu não o li, mas alguém aqui em casa disse, olha está aqui um estudo a dizer que as pessoas são mais produtivas em teletrabalho do que nos próprios escritórios. Olha, está aqui uma janela de oportunidade a acontecer para muita gente. Eu não posso falar muito sobre isso porque eu trabalho em casa, portanto na verdade esta gente toda invadiu o meu escritório, não é? Porque a minha é uma escritória aqui em casa e portanto estão aqui uma série de estranhos que não pertencem a esta minha dinâmica. Eu já trabalho aqui, já sou muito disto de estar aqui a fazer as minhas coisas e portanto não vou sentir essa diferença do trânsito, não tenho trânsito, não existe isso para mim. Tenho algumas saudades de silêncio e esse vai saber bem retomar, mas por exemplo tenho a certeza que o meu marido vai ter um problema em voltar para o escritório, tenho a certeza absoluta que lhe vai custar imenso porque apesar de tudo não tem essa situação de... O escritório eu acho que é sempre ou quase sempre um lugar meio hostil, não é? Porque temos que fazer muitas vezes coisas de que não gostamos, nem sempre há pessoas de quem nós gostemos todas, às vezes temos chefes que não suportamos, portanto, há muitas situações difíceis de ultrapassar num escritório, não é o nosso habitat, não estamos confortáveis, não podemos ir de pijama, não é? Temos que estar vestidos para... Temos que estar a horas, temos que cumprir uma série de coisas e aqui não, aqui estamos no nosso ninho, estamos protegidos, só estamos com os nossos e não temos essa agressão externa e podemos produzir na mesma, podemos produzir na mesma e dizem estudos que até produzimos mais, portanto, acho que para algumas pessoas será mesmo muito complicado retomar. Eu não digo que ficaria aqui no ninho o tempo todo, mas imaginem-me, por exemplo, para trabalhar dois dias por semana em teletrabalho e isso permitir outra qualidade de vida e outro conforto. Será que as pessoas, diz-me tu também, Conceção, que lidas com muitos casais e muitas famílias, começam ou vão equacionar depois de ultrapassar esta pandemia novas formas de se organizarem? Dando... Nós queixamos muito nisso, não é? De falta de tempo para a família e este foi um tempo que nos traz isso, mais tempo forçadamente para estarmos em família. Que impacto é que isto poderá ter? Eu penso que entram aqui também há várias coisas. eu tenho um protocolo com uma empresa e acompanho trabalhadores de gesto de empresa e como é uma multinacional já tinha implementado, eles tinham implementado um dia por semana as pessoas já tenham a possibilidade de estar em teletrabalho. Pronto. E portanto, só lá. e também tenho alguns pacientes que não sentem qualquer diferença naquilo que fazem em casa, estando em casa. Acho que há outro aspecto aqui e aqui eu penso também se calhar... Não sei, por acaso é uma coisa que tenho que pensar. Não sei se não há aspectos culturais aqui, não é? Há povos e países que têm uma cultura mais fechada, não é? Não sei, eu estou a pensar por exemplo uma quantidade de vídeos que eu tenho visto dos italianos a tentarem falar uns com os outros, a cantarem às varandas, etc, etc. Nós já... Nós não vimos isso nos países do Norte, por exemplo. Ah, esses podiam continuar isolados, já estava tudo bem. Pronto. Eu acho que também pode haver aí diferenças. Nós estamos assim um povo um bocado híbrido. uma Michelin. Acho que provavelmente vão mudar alguns hábitos, porque nós, apesar de tudo, somos um povo de, sei lá, ligamos a um amigo, eu, por exemplo, não tenho problemas nortes. Se estou a passar na zona onde vive uma grande amiga minha, dizer, olha, deixa-me cá, tocar a campanha ou para o carro e o telemóvel diz, olha, estás em casa, queres tomar um café? Qualquer coisa assim, não é? Olha, passei-me por aqui. Pronto. Eu não sei até que ponto aí, penso que, pelo menos, numa fase inicial, se calhar, esses hábitos vão ser alterados. Esses hábitos vão ser... Não é? Pronto. Nós, eu também, eu senti muito isso agora quando foi na Páscoa. Não é? Tive muitos amigos meus que, por exemplo, tiveram necessidade de pôr fotografias de... Ah, normalmente, tenho que alcançar uma amiga dele. Normalmente, seríamos uns 20 ou 30 à mesa. Hoje somos só 4. Por exemplo. É muito curioso as pessoas terem a necessidade de... Isto é, as pessoas tiveram a necessidade de dar voz à consciência que tiveram da diferença. Não é? Porque eu acho que, apesar de tudo, nós, portugueses, somos muito de família. Somos... Eu também tinha essa pergunta, não é? O elo geracional dá continuidade à família, não é? E nós partimos neste momento o princípio também que as pessoas mais sénior terão até inclusivamente que estar durante mais tempo do que nós em isolamento e, portanto, com uma diminuição substantiva do contacto físico que podemos ter com essas pessoas. Como é que vocês perspectivam isso? O impacto que isto pode ter, este corte do contacto físico, dos avós abraçarem os netos, muitas vezes as pessoas mais velhas também têm mais dificuldade em lidar com a tecnologia que acaba por nos salvar e por mitigar muito esta saudade que nós sentimos uns dos outros porque não lhes podemos tocar mas podemos vê-los, podemos falar com eles, podemos partilhar uma refeição de alguma forma, podemos jogar um jogo, podemos continuar a manter-nos em contato com as pessoas. Acho que é muito importante sublinharmos sempre que o isolamento é físico, não é emocional, não é efetivo, não é relacional, é só físico e, portanto, não é a mesma coisa, claro que não é, mas podemos manter essa relação, mas isso para as pessoas mais velhas também pode trazer dificuldades acrescidas. Como é que vocês veem o impacto disso, deste afastamento das pessoas mais velhas, dos avós, nomeadamente e da família alargada que nós provavelmente vamos ter que manter durante um período ainda prolongado? Eu acho honestamente que aí é que é o grande problema, porque eu noto pelas pessoas mais velhas que conheço que estão às vezes a ir-se um bocadinho abaixo, a sentir-se muito sós e às vezes penso também naqueles casais mais antigos que se deixaram ficar juntos porque sim, porque não era costume os divórcios, não é? Em alguns situações até parecia mal e portanto acabaram por ficar juntos porque sim e porque também ao fim do dia só estávamos muito ao fim do dia durante o dia ela ia para as amigas ele ia para o café e de repente estão confinados um com o outro não se podendo suportar já, não é? Eu acho que isso deve ser uma coisa de uma violência brutal, ou seja, não só os que estão sozinhos como os que estão sozinhos estando acompanhados e sem a alegria dos netos e sem os amigos e sem as rotinas que os faziam fugir um do outro e isso acho que é mesmo o que me preocupa mais uma amiga da minha mãe vive sozinha mas vive no mesmo condomínio que nós é uma doente oncológica e portanto vai muitas vezes ao hospital e eu levo-a e portanto nem que seja no trajeto acabamos por estar juntas levamos-lhe bolos ela traz-lhe bolos para ir pela janela ela tem um sistema de roldana não é roldana mas é um fiozinho e ela puxa pela janela para morar no primeiro andar e dá portanto ela está apesar de tudo acompanhada mas tem uma amiga que vive numa quinta com o marido e que ligou e chorava 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 porque as filhas ligam só de vez em quando não são pessoas muito próximas e porque aquele casal não é bem um casal e ela sempre teve a sua sempre se emperecaitou toda e ela até com as amigas e isso acabou e portanto está confinada apesar de numa quinta portanto com espaço mas está na claustrofobia de uma relação que já não existe e confinada e sem os netos sem os filhos sem ninguém eu acho que esse é que é o grande desafio e acho que aí é que podem surgir situações mesmo graves de depressão e de desistência para que eu estou a viver se isto é a minha vida sim e até e até alguns avós que tinham porque ainda temos muitos avós que tinham as crianças a cargo os netos eu estava estava a pensar estava a os ouvir e estava a pensar numa numa reportagem de um jornalista da Renascença o João Carlos Malca ele fez uma reportagem sobre os bebés que tinham nascido nesta altura não sei se não vi há uma situação que ele entrevistou algumas pessoas e há um caso muito curioso portanto de um casal portanto que ela entra em trabalho de parto vai ter outro bebê e depois a questão para onde é que ela voltava se parcava dos pais dela se parcava dos pais dela se parcava é tão curioso portanto e aqui os avós que normalmente tinham um papel ela tem muito que eu acho que é muito típico ainda na nossa cultura portuguesa quando se tem um filho a mãe vai ajudar os pais não é? Sim nós ainda mesmo mesmo tendo avós hoje em dia avós e avós ativos que trabalham etc mas que eu tenho amigas que já são avós e que trabalham mas que dedicam ah um dia por semana vou ao meu neto não sei o que ou outro dia por semana vou não sei o que ou sábado vou sempre lanchar com a minha neta não sei o que e pronto e portanto eu acho que essas pessoas estão e o que eu sinto e curiosamente falei este fim de semana com uma familiar minha que é mais velha e ela dizia isso mesmo decidiram por mim o que era melhor para mim e eu não estou a sentir que isto seja o melhor portanto a minha família quer me proteger mas eu não eu não sei se eu queria eu não sei se eu queria ficar isolada como estou por melhor que eu saiba que é uma boa foi com boa intenção claro mas é isto que a Sónia diz que é difícil que eu acho que pode estar assim muito penoso que eles sentem quase como uma punição um castigo um castigo e é curioso porque eu vejo também eu vejo alguns idosos na rua e que têm uma necessidade até me faz importante têm uma necessidade enorme de se aproximar e de falar e é pronto é angustiante muitas muitas pessoas estão sozinhas como a Sónia diz viúvas viúvos não é que de repente se vêem muito e os tais acompanhados mas em bom rigor desacompanhados não é com casamentos isso remete também para as questões da conjugalidade que eu acho era eu gostava que nós falássemos já não temos muito tempo temos pouco ainda tinha duas perguntas que gostava de vos fazer e uma delas é essa a Sónia já falou um pouco sobre isso numa situação mais extrema que é a dos casais que já não são efetivamente um casal e portanto esta situação vai agravar esse fosso que já existia aliás eu penso que a Constituição poderá falar melhor sobre isso mas aquilo que acontecerá aos casais após esta pandemia dependerá muito daquilo que os casais eram antes ou seja pré-pandemia ou da relação que teriam antes se isso sustentará ou não o que acontecerá depois mas gostava que vocês ainda respondessem um pouco a essa pergunta sobre o que é que acham do impacto da Covid-19 na vivência dos casais que agora têm que passar mais tempo juntos provavelmente têm que redistribuir tarefas entre eles como é que isto impacta ou não a sexualidade do casal e ainda temos que guardar tempo para mais uma pergunta eu acho que o que os casais eram é o que os casais são não é? pronto provavelmente isto trouxe a nu e eu acho que eu não sei mas tem-se falado muito não sei se têm visto o amar em termos de Covid eu confesso que não não me revejo muito nas coisas que tenho visto pronto achas isso um bocadinho bacocas um bocadinho pronto sou eu mas acho que há uma coisa que tem a ver com o compromisso e o compromisso que existe entre as pessoas está lá com as vicissitudes com as idiosincrasias com as dificuldades etc vou só compartilhar isto um casal que eu acompanho que é um casal novo sozinho ainda não tem fim achei curioso porque eles as dificuldades que eles tinham são as dificuldades que eles têm e como eles diziam ainda esta semana na sessão dizia agora estamos aqui os dois não há desculpa temos mesmo que resolver é curioso acho que há esta o que eu sinto é que as dificuldades que os casais tinham mantêm-se são exacerbadas às vezes não é? com alguns alguns e outra coisa que eu sinto também para responder a uma coisa que a Andréia falou é eu por exemplo tenho casais que acompanhava que tive dificuldade em fazer as sessões porque dizem nós não estamos sozinhos nós não temos houve um casal que me disse nós só conseguimos fazer são pai às 10 da noite porque têm crianças pequenas e é outro aspecto que também referem que tem a ver com a privacidade apesar de tudo tendo horários uns estavam em casa outros não etc e agora estão 24 horas sobre 24 horas 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias sim portanto eu sinto que alguns alguns casais depois também depende da capacidade que eles têm criativamente se reinventarem ou não não é? e lá está a pessoa lá vamos ao cabo do álcool é uma coisa também não sei se vocês vão ver há muitos vídeos sobre álcool e de vida muitas piadas que metem o álcool não é? eu confesso eu estou numa fase que entram as coisas e eu apago entram coisas que nós ao princípio aqui há 4 semanas até achávamos alguma piada ah sim bebemos um gin e o gin até tem quimino com água tónica mas agora já não tem graça já não já não mas 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 eu acho que eu estou a pensar por exemplo num casal que eu conheço que estipularam que bebiam vinho à sexta e ao sábado pronto ao jantar sexta e sábado bebem o seu copo quer dizer não se embebedam não ficam ao contato mas criaram uma certa rotina como se houvesse assim foi como se o jantar fora se calhar põem a mesa noutro sítio põem bolas exatamente eu acho que também depende da da imaginação da criatividade como as pessoas conseguem reinventar eu acho vocês conseguiram manter algumas a Sónia estava a dizer por exemplo em família vocês fazem um jogo tabuleiro e em casal conseguem manter alguma alguma coisa especial que seja diferente não é difícil é realmente difícil nós tínhamos um hábito de almoçar juntos sempre e tirando os dias em que eles vinham a almoçar a casa a maior parte dos dias almoçávamos sozinhos juntos e portanto agora acabou-se é sempre tudo em conjunto mas ainda não temos a sentir propriamente assim uma falta doida faltam-nos momentos de conversa em que nos consigamos ouvir pronto é porque há muito barulho e portanto sinto falta sinto imensa falta de jantar fora com ele estarmos a conversar só os dois estarmos em momentos só os dois então de fim de semana nós dois seria olha seria maravilhoso falta falta muito esse lado de sossego e a dois e não em comunidade como isto tudo se passa agora deixem-me fazer-vos uma última deixa-me fazermos uma última pergunta desculpa Conceição mas nós estamos já estamos no fim eu sei que nós ficávamos aqui a falar muito mais tempo mas eu gostava de vos fazer uma última pergunta e também tem também tem a ver com isto que temos estado aqui a dizer porque temos andado aqui a oscilar entre aspectos mais positivos e os aspectos mais negativos a tendência normalmente é para sublinhar as dificuldades que estamos a viver até porque nós enquanto estamos num período difícil vemos tendencialmente mais os aspectos negativos do que vemos os aspectos positivos mas será que esta pandemia nos trará só dificuldades e desafios e problemas ou que aprendizagens que vivências positivas é que as famílias poderão retirar desta situação eu acho que nós até falámos mais de coisas positivas aqui hoje do que de coisas negativas acho que acho que não acho que para já acho que nós não vamos mudar nada com isto há imensa gente que diz isto é vai mudar tudo a partir de agora não vai nada não vai mudar nada porque já houve outras pandemias já houve guerras já houve na história da humanidade há crises que nunca mais acabam e nós nunca mudámos acabámos por ficar sempre mais ou menos iguais com os mesmos direitos as mesmas qualidades não acredito nada nessa coisa da mudança vamos ver a luz e é uma epifania não e acho que há coisas ótimas que por exemplo eu acho que há casais que se passaram a conhecer melhor não é acabaram por se redescobrir se reencontrar com este tempo que nós tivemos esta coisa dos jogos acabamos por por estar em família de uma forma muito mais unida e cúmplice ontem eu segurava no iPad tive a aula inteira de piano segurar no iPad porque a professora dizia não veja as mãos não veja a cara não está bem posto e eu acabei vou ficar a agarrar esta porra porque já não aguento mais isto e fiquei a agarrar e toda torta com coisa assim e no fim a minha filha levantou-se no fim da aula aquilo é muita tensão porque é uma coisa de conservatório aquilo é uma coisa muito intensa e no fim da aula ela veio de um abraço enorme de agradecimento portanto há aqui uma série de entreajuda e de compreendermos que estamos aqui neste barco juntos que eu acho que há muita coisa positiva para tirar daqui não sei se a gente se vai lembrar esse é que é o problema depois entramos no ramo-ramo outra vez e pronto eu acaso concordo com a Sónia também me aprecia muito acreditar e eu própria às vezes estou comigo a pensar há coisas que eu não vou depois disto passar há coisas que eu não vou tornar por acaso é curioso porque estava a falar recentemente com uma grande amiga minha que também é psí e ela dizia pois mas sabes a nossa memória é muito curta e ela passou também por uma situação de doença muito grave e ela dizia também já visto que até já voltei a cometer até já comecei pronto e eu acho que eu acho que também confesso tenho pena tenho pena de que não possamos não consigamos moldar algumas coisas que seriam desejáveis mas também não tenho uma visão uma visão nada romanceada ou romantizada desta coisa e da pandemia que essa isso que a Sónia diz ai que agora vamos não sei o que vamos reinventar e vamos não sei o que não e eu sou uma crente eu costumo dizer eu tenho fé na espécie humana eu gosto de pessoa eu gosto de pessoa mas acho que as pessoas são as pessoas com as limitações com o melhor e com o pior somos uma espécie com coisas ótimas e coisas terríveis e portanto e nem uma pandemia como esta vai mudar isso exatamente acho que vamos continuar assim acho que daqui a uns anos vamos vai ser candidato a Oscar não sei quantos filmes sobre ah claro não sei quantos livros sobre livros literatura Covid cinema Covid Covid agora vamos nós poder dizer olha olha vivemos isto não é mas não sei se no fundo no fundo acho que não sei se é assim eu acho que de alguma forma poderá existir alguma marca indelevel desta desta pandemia nas famílias acho que dependerá também da forma como cada família a viveu se viveu esta esta situação de crise este período de isolamento mais como um tempo de perda de medo de conflito ou pelo contrário como um tempo de maior aproximação de maior aprofundamento até das relações das pessoas que nós que nós amamos independente obviamente de todos os constrangimentos e todas as dificuldades que esta situação pode gerar eu espero sinceramente que para todas as famílias seja esta a última hipótese que ainda que isto não nos transforme por completo mas que nos aproxime de alguma forma e que nos torne mais que alimenta as nossas capacidades de resiliência e de lidar com situações às vezes um pouco mais difíceis convido todas as pessoas que ainda não o fizeram a consultarem os vários documentos que a Ordem dos Psicólogos tem produzido relativamente a temáticas que afetam as famílias e que vocês podem encontrar no site da Ordem dos Psicólogos www.ordendospsicólogos.pt o kit sobrevivência para pais recomendações para pais que estão separados ou divorciados recomendações sobre como lidar com a ansiedade como evitar os conflitos como gerir algumas das dificuldades que esta situação pode trazer agradeço muito à Conceição e à Sónia por terem por serem disponibilizados para conversar um pouco connosco sobre esta temática com a qual com certeza todos nós nos identificamos e até à próxima Obrigada Obrigada Conhecer a Sónia e te rever Andresa E a ti também Conceição Obrigada 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 Obrigada